Salve família, tá aqui um exemplo de um café da manhã balanceado, pra comer mais frutas, certo? Tá aqui meu amigo Jaysson, esse aqui é o modelo que a gente tem que seguir, o Jaysson tá comendo ali ó, é pudim, pão, sabe? Eu fiz um café com umas 4 mil calorias, vai aqui ó, segue meu padrão, só um pedacinho de fruta, no máximo aqui um cafezinho com leite, beleza? É isso aí família, vamos, vamos, não estraga, 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 não fala isso, eu tô querendo gravar um vídeo aqui ó, não, aí pessoal, cafézinho balanceado aí.